Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado de Carlos Fernandes, felicito-me por manter viva a chama da defesa do povo da Venezuela, da democracia, daqueles que sofrem diariamente contra uma ditadura que não respeita a liberdade e a democracia. E por isso acho que é feliz a sua intervenção, é de restar e é de exigir o papel mais ativo da União Europeia e do Estado Português, que muitas vezes tem tido vergonha em ajudar os nossos conterrâneos que sofrem na Venezuela. Mas, Sr. Deputado de Carlos Fernandes, a minha pergunta não consigo deixar de responder àquilo que foi uma provocação do Partido Socialista. O Partido Socialista evidenciou aqui, através da pessoa do Sr. Deputado, Vítor Freitas, que o PS tem problemas com o tema da Venezuela. O Partido Socialista na Madeira não gosta do tema da Venezuela. E mais grave, o para o Partido Socialista deve-se abandonar esses nossos conterrâneos. Mas, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, há pouco o Deputado Vítor Freitas disse algo muito grave. Afirmou ao Sr. Deputado Carlos Fernandes que era fácil de fugir. Que era fácil de fugir da Venezuela. Como disse bem, a Sra. Deputada Ana Cristina Monteiro, quem tem filhos, quem sofre na pele é que sabe essa realidade e não o Sr. Deputado Vítor Freitas. É àqueles que sofrem e é por aqueles que sofrem que nós temos aqui o Sr. Deputado Carlos Fernandes, a Sra. Deputada Ana Cristina Monteiro, para também dar uma palavra de conforto e de esperança para esses que sofrem no dia a dia. Não podemos virar as costas. Não podemos dizer não àqueles que precisam de nós. E por isso, Sr. Deputado Carlos Fernandes, todos aqueles que lutaram pela democracia e lutam, e que tiveram que fugir com medo pela sua vida e dos seus familiares, não são covardes, são heróis. E merecem o nosso respeito. Por isso, esta intervenção é um desrespeito para aqueles que sofrem. Sr. Deputado Carlos Fernandes, quero lhe dizer uma coisa muito simples. Fique-lhe bem assim defender todos aqueles que sofrem. Mas, mais importante, a sua intervenção hoje deu para nós um modo. É que não só é importante o seu papel, como o Partido Socialista tem problemas com este tema. E o Partido Socialista não quer que falemos da Venezuela. Sabemos que o PCP já o tinha. Agora sabemos que o Partido Socialista já o tem. Quando vem para aqui, falar deste tema e apelar e chamar a atenção dos votos nas eleições, em quem tem alguma questão ainda por resolver. Termino, Sr. Presidente, e quero dizer ao Sr. Deputado Carlos Fernandes, que no PSD nós tudo faremos para repor a liberdade e a democracia na Venezuela com o nosso povo de tanto maneira. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.